Fala pessoal, beleza? Sou o Rodrigo Vieira do canal Bob Max Brasil e nesse vídeo vou trazer mais um jogo da série Cada Dia Um Game Novo. Dessa vez então eu vou mostrar pra vocês o game Injustice. Eu vou pegar aqui o nosso grande Superman e vamos lutar, fazer aquela luta épica contra o Batman. Vamos jogar no médio. Cara, esse game é muito bonito, ele é bem legal. Quem ainda não jogou e tiver a oportunidade, manda bala que o game é da hora, véi. Injustice. Gods Among Us. Essa aqui é a Ultimate Edition do Playstation 4. Por incrível que pareça, esse game tem pra Playstation 4, mas não tem pra One. Não sei porquê. Não lançaram Injustice para Xbox One, só pra PS4. Vamos lá, Superman. Ai, caraca, não, não, não. Vamos dar uma suora nesse vacilão aí, fi. Aê, moleque. Toma. Ai. Rasteirinha não, tipo. Ê, Brasil. Toma esse gancho. Caraca, o Batman é embaçado, hein. Mas não supera o super-homem, mano. Dá sequência nele, muito na cara. Opa, isso. Beleza. Toma. Vamos mexer ali o nosso... Como se fosse o X-Ray. Opa. Aê. Toma. Ai, caraca, errei. Olha, olha, olha. Cuidado com... Cuidado com o golpe aéreo, Batman. Fica ligeirinho nós aqui, fi. Aê. Agora vai, hein. Agora vai, hein. Segura essa, mano. Aê, errei. Aê, então agora, pera aí. Aê, vai, vai, vai. Aê, moleque. Esse especial é chapado, velho. Olha. Quem já baixou o Injustice do celular, ele tem os mesmos especiais, mano. Muito louco. Toma no crânio. Aê, rapaz. Vou fazer o Batman dançar aqui, vê. Ai, caraca, não, 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 não. Dança aí, Batman. Pera aí. Opa, aí, ó. Esquitar logo o seu pé. Dança, Batman. Opa. Toma essa sopradinha pra ficar ligeiro. Toma mais uma. Beleza. Ai, caraca. Não, 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 não. Vou tentar. Aê, na cara. Nossa, velho. Eita, o bicho tá nervoso, hein. Batman tá nervoso, hein. Caraca, toma. Aê. Aê. Não, 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 não. Vou deixar quieto não, fi. Aê, moleque. Tô quase soltando especial de novo. Aê, agora vai, hein. Já era, Batman. Toma. Parece aqueles golpes do Dragon Balls, né, meu? Os caras mandam o cara lá em cima. Chega lá em cima, o cara dá uma bica e o cara desce com tudo. Olha que da hora, velho. Olha os detalhes, mano. Muito louco. No Play 3 e no 360, ele é bem assim também, tá, galera? Ele é bem equivalente. Escolher outro lutador? Vamos. Vamos pegar aqui dessa vez. Deixa eu ver. Vou pegar o Flash. Versus o Adão Negro. Não, vou colocar contra o Exterminador. Tipo Deadpool, né, velho? Vamos lá. Eu vou pegar dessa vez. Vamos ver uma tela aqui. Eu acho bem legal essa de Atlantis. Esperar nosso Loa de Maroto, rapidão. Ó, o cara tá com pressa, hein. Vai lá, Deadpool. Igualzinho, mano. Ai, caramba. Vamos lá, Flash. Flash. Aê, moleque. Aê, sequência louca. Ai, caraca. Não, 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 não. Opa. Isso, moleque. Dá na cara dele, velho. Dá na cara, dá na cara. Na cara que esse Exterminador não merece nada. É muita habilidade, mano. Aqui, vai, vai, vai. Aê, toma. Ai, caraca, quebrou. Quebrou o Cavalo Marinho. Agora eu fiquei nervoso. Senta a minha fúria. Vamos lá. Aê, moleque. Pegou. Ai, caraca, não pegou a sequência. Opa. Caraca, será que eu vou perder pra ele, velho? Opa. Vamos lá. Vamos lá, Flash. Humila esse maluco aí, velho. Dá boa pra ele não, mano. Aê, aê. Opa. Toma essa voadora. Ai, caramba, pegou especial. Aê, vai, 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 vai. Ah, droga. Toma essa sequência então, velho. Ai, caraca. Não, 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 não. Não. Não, não. Vai, meu filho. Pega ele, mano. Aê. Toma. Só mais uma. Vai, caraca. Vai, vai, vai. Ah, isso. Bom, galera, esse vídeo então vai ficando por aqui. Quem gostou do game, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob e Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí